A canção aqui agora, de uma vez o meu irmãozinho Cajuru, Jorge Cajuru, escreveu essa letra em homenagem à mãe dele, que ele tanto amava, e a gente acabou me levando essa letra e eu coloquei uma música. Eu acho que coisa de meia hora a gente fez essa canção. Eu vou cantar com a minha filha Laura. Pra você, Cajuru! 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 Meu irmãozinho, Feliz Natal pra você, pra toda a família, pra todo mundo Um beijo, meu, da Laura, da Larissa, da Sueli, do Gilberto e da Luísa Beijão pra você, felicidades Beijo